MÚSICA 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 Fluminense fora do lugar, o Lopes já empurrou para Pedro Misidona, vai ficar cara a cara com o Cavalieri, chance do terceiro! MÚSICA GOOOOOOOL!!! Pedro Misidona, no momento em que o Fluminense se empolgava para buscar um empate, aí tem a bola parada, a defesa afasta, o Fluminense estava exposto, e o Pedro Misidona recebeu um bolão do Lopes! MÚSICA 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 MÚSICA